Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou atender mais um pedido de uma amiga do canal mas eu não lembro o nome dela porque ela falou numa live que ela entrou, eu não sei nem se ela é daqui do Brasil não lembro o nome dela e ela pediu pra mim fazer um feijão tropeiro então eu resolvi fazer hoje, que é domingo, vai ser o meu almoço de domingo esse feijão tropeiro que ficou maravilhoso, gente, olha só que delícia tá vendo de feijão? Olha olha só que delícia, gente, ficou maravilhoso, gente, pensa numa delícia é esse feijão tropeiro, ó olha o ovinho por cima pra gente comer com feijão tropeiro, ó gente, ficou uma delícia realmente, viu? Muito bom mesmo então, mas eu não lembro o nome dela, eu só lembro que foi numa live, gente agora eu não lembro se ela é daqui do Brasil ou se não é daqui do Brasil mas, então, se ela estiver assistindo, ó, esse foi o feijão tropeiro que ela pediu aí, minha amiga, se você estiver assistindo, deixa seu nome aqui embaixo nos comentários pra eu saber quem é, tá bom? porque é tanta gente que eu acabo nem lembrando, tá bom? olha só, vamos pra receita então desse maravilhoso feijão tropeiro, gente? Vamos? vamos fazer o nosso feijão tropeiro, então, atendendo a pedido do canal ó, aqui eu tenho uma colher só de óleo uma colher só, tá? aqui eu vou fritar o bacon ó, aqui tem 100 gramas de bacon vamos fritar o bacon primeiro olha, eu vou usar feijão, ó o feijão, gente, ele tá sem o caldo eu tirei o caldo ele não tá muito cozido, ele tá meio inteiro, tá vendo? ó, essa latinha aqui, acho que deve ter aqui umas deixa eu ver, umas 3 xícaras de chá umas 3 xícaras de chá de feijão cozido aqui, ó tá? e vou usar também um gomo de limpo de calabresa eu vou pôr pra fritar aqui junto com o bacon tá picadinha já olha, é um gomo, eu cortei ela em rodela, depois cortei no meio a rodela então, tem um gomo aqui eu vou fritar tudo isso deixa aqui fritando deixa bem fritinho, tá? se vocês quiserem cortar a limpo de ser menor pode cortar, eu gosto de cortar ela assim só não rodela e cortar no meio ó deixa fritar aqui vai mexendo de vez em quando, tá? pra não queimar a panela pra não grudar aqui, ó não queimar vai mexer de vez em quando gente, agora que eu já fritei a limpo de bacon já soltou gordura, tá vendo? por isso que eu coloco só uma colher só de óleo porque a linguiça e o bacon solta óleo então, uma colher só é o suficiente só se vocês gostarem de mais vocês coloquem mais agora eu vou pegar, ó vou pôr cebola e alho vou pegar uma colher ali olha aqui, é cebola e alho aquele tempero que eu faço sempre já tem aí no canal, cebola e alho ó eu vou usar uma colher de sopa tá vendo? há uma coisa, gente quando vocês for usar tempero não pega essa colher que vocês usou tempero, mexe aqui e volta pro tempero não, tá? senão estraga o seu tempero só usa uma colher pra mexer aqui não volta aqui senão estraga o tempero então agora vai fritar a cebola e o alho não deixa fritar a cebola e alho, tá? vou até pôr um pouco mais tempero é a gosto, tá, gente? vou pôr mais uma meia colher vamos deixar fritar essa cebola e o alho aí depois a gente vai acrescentar o feijão tá? ó, vamos deixar, ó, só como é que tá vamos deixar fritar um pouco esse tempero gente, olha, já fritou bem gente, essa quantidade que eu tô fazendo é aqui pra minha casa vocês podem fazer mais ou podem fazer menos, tá bom? agora eu vou acrescentar o feijão ó ó tem esses corinhos aqui é o corinho de porco que eu gosto que põe no feijão, tá? ó tá no fogo baixo, gente agora eu vou colocar um pouquinho do caldo pra tomar um gostinho desse tempero todo aqui tá? pra depois acrescentar a farinha, tá? ó o feijão tá sem tempero eu cozinhei ele agora, tá? ó ó tá vendo, ó vou deixar um pouquinho aqui, ó uns dois minutinhos pra gente acrescentar a farinha ah, gente, eu vou pôr mais sal, tá? porque o meu tempero, ele não tem muito sal então vocês, o sal é a gosto cuidado com o sal, gente porque a calabresa e o bacon já é salgado, né? ó, tá no fogo baixo vamos acrescentando a farinha agora ó eu tenho uma xícara de farinha vamos ver se vai tudo tá bom? tá bom? vamos desligar o fogo vamos fazer chuvinha de farinha não pode deixar muito seco não, tá? porque tem que ficar mais úmido gente, eu tô usando farinha de mandioca, ó tá? ó, eu usei uma xícara, hein? já tá bom aqui, hein? quer acrescentar pimenta, gente? pode acrescentar pimenta também, tá? vou pegar um cheiro verde ali olha, gente, coloquei um pouco de salsinha tá vendo, ó tá pronto o nosso feijão tropeiro vou jogar aqui por cima um pouquinho de gordura de porco se vocês não tiverem gordura de porco joga um pouquinho de azeite ou óleo, tá? ó mais ou menos umas duas colheres ó, gente, esse é o nosso feijão tropeiro olha que delícia quer colocar couve? pode colocar couve também acho que eu tenho um pouco congelado ali eu vou ver eu vou ligar o fogo e vou colocar uma couve aqui deixa eu ver ali olha, eu tenho um pouquinho de couve congelado, gente eu congelo o couve tá vendo? então eu vou pôr aqui ó acende o fogo de novo, tá? pra aquecer essa essa conta picadinha aqui ó, vocês servem isso aqui com do jeito que tá aqui pode ser postelinha com ovo frito eu vou fritar um ovo aqui e vou pôr aqui ó o nosso feijão tropeiro, tá vendo? vou fritar um ovinho aqui gente, eu vou pôr um pouquinho de pimenta calabresa aqui, ó essa pimenta aqui ela não é muito ardida essa de molho bom? bom, gente então esse foi o nosso feijão tropeiro olha só que delícia ó tá vendo? não fica bom? olha que delícia isso aqui, ó olha o ovinho frito olha que delícia tá vendo, gente? bom demais, né? então, gente eu tô atendendo a pedido do canal mas a pessoa que pediu que pediu falou na live eu não lembro o nome dela não deu pra marcar porque foi na live mas olha que delícia que ficou esse feijão tropeiro, hein, ó faça aí que vocês vão amar isso aqui, viu? é muito bom olha como que rende, gente rende bastante, né? bom, gente então essa foi a nossa receita de hoje nosso feijão tropeiro espero que tenham gostado se gostou, dê um joinha se não for inscrito no canal se gostou da receita se inscreva no canal, tá bom? e não esqueça de ativar o sininho, gente pra receber as notificações dos vídeos então, gente até a próxima muito obrigada esse foi o nosso feijão tropeiro